E omitidas as informações relevantes aí dos órgãos públicos responsáveis tanto pela fiscalização como também pela exploração de falgema lá em Maceió. Lembrando, no dia 21 de dezembro, 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridas e, de acordo com as apurações, estão identificados também indícios de atividade ou admiração dos inscritos, tanto lá no local, e os parâmetros de segurança. Com licença federal, os investigados poderão responder tanto pelo crime como a missão qualificada como a seleção de recursos da União e a apresentação de estudos ambientais do Rio de Janeiro. Eu voto para você. Tá bom. Obrigada, viu, Camila? Pra você também, Ana Paula. Agora, 2h29min, a gente vai para o intervalo. Daqui a pouquinho, tá de volta. Leirantes de Rádio. Leirantes de Rádio. Leirantes de Rádio. A Bela Via tem as melhores opções que tem para caras e caminhões. E agora temos uma grande novidade pra você. A Bela Via virou a maior revenda dos pedidos de Firestone de São Paulo. Isso mesmo. Agora na Bela Via, toda a linha Bridstone e Firestone a preços imperdíveis. O trânsito escolha a vida. Lá em casa tem sabão. Lá em casa tem sabão. Lá em casa tem sabão. Lá em casa tem. Que talate. O dinheiro de eu não prospese. Lá em casa tem sabão. Lá em casa tem sabão. Obrigado.